Fala meu amigo, minha amiga, estamos aqui agora no Turo Extra para fazer as compras nos últimos dois dias antes do campeonato do Dister Suns. Agora é o Carb Loading, que é a fase em que você toma muito carboidrato para reforçar o estoque de glicogênio. Bora acompanhar só? Opa passa, bastante açúcar, rico em potássio, que é importante na preparação. Esta aqui é feita de peruca, bom de proteína, bastante sal também. É importante ter sal no Carb Loading. Arnie, graças a Deus. A gente vai fazer um sal no Carb Loading. A gente vai fazer um sal no Carb Loading. A gente vai fazer um sal no Carb Loading. Uma delícia, né? Carne, gordura. No Carb Loading tem também o Fat Loading. Então a gente come gordura porque ele também ajuda a dar um aspecto bom. A gente vai fazer um sal no Carb Loading. Acho que ficou com errado. Tem que tomar, né? Peridatação. Quantos ligos por dia? De 6 a 10 ligos. Passando difícil? Bebido a cara. Nossa! Muito ruim tomar com a água. Cai no beijo toda hora. Paraná! Bom dia! Estamos aqui. Hoje é sexta-feira, dia 3. Dia 3. Faltam dois dias para o Mr. Santos. A gente vai agora fazer uma caminhadinha, a gente está de frente para a praia aqui. Caminhadinha, como tipo cardio, em jejum, mas a gente leve mesmo, só fazer uma movimentada. Depois a gente começa a carvaz, aí eu vou estar compartilhando aí todas as recepções com vocês. Bora acompanhar meu dia então? Ansioso, estou curioso também para ver essa transformação, porque agora eu vou começar a comer muito. Para ver como vai ser quando o carbar, porque já estamos com bastante tempo já com zero carb. E também destreçar, como vai ficar a questão da destretação, tá? Vamos ver, são dois dias aí para ter uma transformação bem grande. O peso vai variar muito, então vai ser bem curioso. Saindo daqui, chegando em casa, a gente vai começar as comilanças, né? E aqui eu dividi a sexta-feira em seis refeições. Então a primeira refeição vai ter banana, doce de leite, colocar um carbo. Aí as próximas, eu não lembro de cabeça, mas eu tomei em torno de três quilos de comida, cinco mil calorias e mil gramas de carbo. Então vai ter bastante comida, vai ser para realmente carvar o máximo que deve. No sábado já, eu diminuí um pouco o carboidrato, porque mil já está bom, né? Para ficar encher. Diminui um pouco também, até porque, basicamente, não tem a chance de exagerar na dose. Pouco no habitat de cogenacinho. E aumentei o consumo de gordura amanhã, porque isso é importantíssimo. Muita gente só fala em carboidrato, sendo que, na verdade, a gordura também é importante para dar uma festa legal para o mundo. Então é importante também fazer esse fat load, que se chama. Portanto, a gente vai, depois, mostrar a refeição, a refeição, você vai ver tudo certinho. Mas já adianta, vai ser bastante carboidrato, arroz, batata. Coloquei também, fruta desgatada, ou papás, que é rico em potássio também, para ajudar na questão da retenção, porque o potássio, ele suga a água para dentro do músculo. Enquanto o sódio fica fora. Então, do potássio, o sódio faz esse balanço eletrolítico. Enfim, bora lá, então, começar a correr. Bom, pessoal, a primeira refeição agora são 8h20, tá? Então, aqui a gente tem iogurte. Iogurte normal mesmo, de morango, aqueles bem gostosinhos. Tomar creatina também, junto com as refeições. O carboidrato ajuda a absorver melhor a creatina. Aqui a gente tem 100 gramas de doce de leite ou delícia. Doce de leite, ao contrário do que muita gente pensa, não é um doce tão ruim. Na verdade, não é um doce ruim, porque ele é leite, né? Então, no caso, tem o açúcar normal, tem um pouco de gordura do próprio leite. Acho que existem até as versões sem gordura. Então, o doce de leite em si não é uma coisa de outro mundo, tá? E é bem gostoso de inserir. Temos aqui banana, são 3 bananas e meia aqui. E também 100 gramas de fruta desidratada, semente de girassol, essas coisas assim que tem bastante gordura, bastante minerais, que também vai auxiliar aí no convite da obra, beleza? Então, só abrir os trabalhos aqui, logo mais que a segunda refeição. Bora comer! Nossa senhora, só tenho alucinado de um doce de leite. E a banana vai ser mais gostosa. Ai, ai, que diversão. Meu Deus, por esse momento eu não queria ser mais foda. Ufa! Agora, bora para a segunda refeição, então. A gente tem aqui uva passa, importante, ponto de potássio, bastante carbo também, fácil de comer. A gente tem aqui para dar uma sustância, um mingau de maisena com leite. E aqui, para ajudar a descer, água de coco, que também tem bastante potássio, né? Então, estou investindo bastante aí nas pontas de potássio e tomar mais um pouquinho de creatina, beleza? Então, bora lá para a segunda refeição. Depois dessa, esperar mais algumas horas para ter um almoço. Ufa! Terminei mais uma refeição aqui. Cátios limpos. Vou te falar que agora eu estou, assim, minha mãe falou que eu não posso falar cheio, porque cheio é desrespeitoso, né? Então, agora eu estou satisfeito. Comi pra caramba, né? De manhã foram banana, doce de leite e frutas hidratadas, né? Os negocinhos, principalmente de jassol e tal. Agora, a gente remendou maisena. Maisena pesa pra caraca. O papo até que foi de boa, que é docinho, você come tipo bala, né? Então, o que mais fez o mesmo foi a maisena. Aí eu vou até fazer uma mudança. Agora é 11h20, levei uma hora pra comer tudo isso aqui. Eu vou fazer uma mudança, eu vou jogar o almoço pras duas da tarde, porque aí eu tenho mais umas três horas até esvaziar e ficar pronto pra mais uma refeição. Aí depois tem o meio da tarde. O meio da tarde vai ser mais fácil. Tentar fazer mais leve. Farinha de arroz. Então, misturar na água, deixar bem. Vai ficar um creminho, né? Mas fácil de descer. E uva passa de novo. Aí a gente vai lá na refeição. Beleza? Então, agora é hora de dar uma relaxada, descansada nesse estômago e continuar carbando. Depois eu volto também pra gente ver o peso mais pra frente, né? Pra gente ver o peso que eu ganhei fazendo essa carbada maluca, tá bom? Porque vão ser mil gramas de carbos, o estoque de glicogênio no talo. Aí a gente vai ver quanto que foi. Porque até o momento, eu tava com 86. eu tava em estado depletado, né? Depletado, em inglês, isso fala flat, murcho, né? Que é quando o seu músculo ele não tem reservas mais. Então ele fica realmente pequeno, ele não fica tão resfriado, as veias somem. Quando você começar a mandar cargo, começar a ter insulina, vasodilatação, aí sim você começa a ficar pronto pro campeonato. Puxou? Então, vou descansar. Tchau. Chegamos à terceira refeição do dia. Agora sim, a comida de verdade. Arroz, atum e batata cozida amassada. Então aqui a gente tem 400 gramas de arroz pesado cozido, duas latinhas de atum e 200 gramas de batata. Bastante cargo de novo, uma fonte de proteína, também tem um pouco de gordura aqui no atum. Uma refeição bem normal, bem completa, tem que dar pra usar bastante no dia a dia, porque é saudável. Ah, mas tem muito carboidado, mas carboidado é bom, ele dá energia, ele faz parte da cita de grito e cogênio, então você tem energia no treino, você puxa mais forte. Então carboidado é a nossa reserva energética, também a nossa energia ali na hora, a glicose ali, pum, dá uma acordada. Então é importante sim comer batata, comer arroz, não vem pro gás, ah, Vitor, por que no arroz integral, arroz branco? Porque arroz branco, ele tem menos tido, então esvazia muito gasto, também é mais rápido, porque às vezes no caso, de eu estar comendo um monte de comida, fechou? Com isso tem pouca fibra também nesses dias pré-competição, vou comer antes que esfria. Chegamos na nossa quarta refeição, olha só, começamos pela farinha de arroz, se achou melhor beber assim, porque deve ficar mais fácil, vamos ver. Farinha de arroz é carboidrato, e é um carboidrato de arroz que é fácil do corpo digerir, então a chance de dar B.O., de esvaziamento gráfico é melhor com a farinha de arroz, um arroz em si, né? Aqui a gente tem mais uva pasta, que é um dos principais pontos de carboidrato na nossa preparação, porque tem potássio, lembra? Bastante potássio, e é gostoso, docinho, com um salgado assim, parece um salgadinho doce, né? E temos também aqui para dar refrescada, água de coco de novo, porque aí também hidrata um pouco, né? Hoje eu estou com uma quantidade de líquido menor, porque a gente está chegando mais perto do campeonato, então eu fiz em inglês, né? Water loading, que é justamente o sobrecarregar de água, Então toma muita, muita, muita água, depois você diminui, amanhã eu vou beber menos água ainda, praticamente cortar, então o corpo vai acabar, o carboidrato absorve essa água para dentro, porque o glicogênio, ele é formado de carboidrato e água. Então para formar o glicogênio, eu vou ter que pegar água de algum lugar. O que não pode é você também cortar o sódio, você corta o sódio, né? Porque o sódio teoricamente retém, mas ele é importante também para encher os músculos, porque ele participa lá dos processos bioquímicos, que eu não vou conseguir explicar agora, mas ele é importante, então não dá também para cortar o sódio. Por isso a gente tem aqui potássio, que ajuda o potássio, ele faz esse balanço com o sódio, o potássio fica dentro e o sódio fica fora. Então é interessante a gente trabalhar bem o potássio para conseguir absorver mais água para dentro das células. Fechou? Então é esse o nosso café da tarde. Logo mais, daqui a pouco, daqui umas duas horinhas, a gente vai ter a janta, aí vai ter a pesagem no Mr. Santos e na volta eu como a ceia, aí a gente finaliza o dia. Fechou? Beleza, então. A gente se vê na janta. Vamos com o fogo. Chegamos agora aqui, seis e pouquinho, vamos comer agora arroz, batata, cozida novamente, só que dessa vez em vez de atum vamos comer ovo com gema mesmo, pegar um pouco mais da gordura aí do ovo. Então são três ovos, 400 gramas de arroz pesado cozido e 200 gramas de batata cozida. E também, claro, nós temos aqui mais 300 ml de potássio, cada copo de... ou potássio, só de água de coco. Cada copo de água de coco desse tem 300 ml de potássio, então hoje foram 450 vezes 3, 1.350 miligramas, 1.350 miligramas de potássio, tá? Só do água de coco, mais a uva passa, batata inglesa também, então a gente está bem munido aí de potássio. Bom, é isso então, esperando aqui esfriar um pouco para começar a comer, aí depois disso tem a pesagem, então tem a última refeição que são dois pães com peito de peru. eu volto a mostrar o valor. o que é o valor. Conta ai que merda você fez Eu achei que era 8 horas E era 18 Apenas eu achei que era muito na fila Deu um medinho Deu um medinho? Deu Você tem quantos minutos de lá até aqui? Você tem quantos minutos Que a gente tava até aqui Ah, eu cheguei em 15 minutos Saiu acelerando aí Ah, de boa Vai dar tudo certo Vai dar certo O que é isso da Clique? Isso aqui é o termo das fotos Pro fotógrafo saber qual a categoria que eu vou botar E assim eu consigo tirar as fotos da hora Vou compartilhar depois as fotos que eu botei Mas vai sair só lá perto de Natal A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.